O Supremo Tribunal Federal concede uma medida que garante o empresário Carlos Wizard de ficar calado em depoimento marcado para hoje da CPI da Covid. Direto para Brasília, a informação é de Levi Guimarães. O empresário Carlos Wizard conseguiu o direito de permanecer em silêncio no depoimento à CPI da Covid. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, também concedeu a ele autorização para ser acompanhado por um advogado e proibiu a comissão de adotar medidas restritivas ou de privação de liberdade contra o depoente. O depoimento de Carlos Wizard continua na pauta de hoje da CPI. Porém, o empresário está nos Estados Unidos, segundo ele, para acompanhar um tratamento de saúde na família. Wizard é acusado de ser um articulador do suposto gabinete paralelo da saúde. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra de sigilo telefônico e telemático do empresário. Na decisão, ela afirma que a eventual existência de um Ministério da Saúde paralelo constitui fato gravíssimo que dificulta o controle dos atos do poder público. Nesta quarta-feira, o ex-governador Wilson Witzel aproveitou a CPI para atacar Jair Bolsonaro e declarar que o presidente deixou os estados à mercê da desgraça. Alvo de impeachment e réu por corrupção e lavagem de dinheiro, ele se diz vítima de um linchamento moral. As afirmações irritaram os governistas, que o acusaram de usar a comissão da Covid com o objetivo de atingir o Palácio do Planalto. Sem poupar críticas ao presidente da República, Wilson Witzel lamentou a politização da pandemia e acusou Bolsonaro de não dialogar com os estados. A narrativa construída pelo governo federal foi para colocar os governadores numa situação de fragilidade, porque os governadores tomaram as medidas necessárias de isolamento social. E o presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria. Wilson Witzel citou as motossiatas feitas pelo presidente da República, o que irritou o senador Jorginho Melo, do PL. Em outro momento, Jorginho Melo fazia um discurso classificando o ex-governador como uma negação para o Rio de Janeiro, o judiciário e a política brasileira, o que provocou um bate-boca entre os dois. O senhor saiu do cargo de juiz federal para ser governador do Rio de Janeiro. Na primeira oportunidade fez um monte de lambança. Então eu quero lhe dizer o seguinte, o senhor envergonhou a justiça, envergonhou o Rio de Janeiro e a população brasileira. E não tem mais pergunta para fazer. Senador, como o senhor fez uma afirmação leviana em relação à minha pessoa... Leviana é o senhor que foi caçado. Se o senhor permitiu me defender... Leviana é o senhor que foi caçado. A sua afirmação foi leviana. Não, senhor, o senhor é que... o senhor que está bancando o mocinho aqui e o santo. É, exatamente. Cheio de picaretagem que o senhor fez lá no Rio de Janeiro. Sobre o impeachment que sofreu pela Assembleia Legislativa do Rio, o ex-governador destacou que o processo foi financiado por organizações sociais da saúde. Essas OS constam da medida cautelar 35. E, incrivelmente, após a minha cassação, e eu quero deixar claro aqui, que eu fiz uma auditoria em todas as OS em 2019, um ano de auditoria, e o meu objetivo era intervir nas OS e tomar as providências para moralizar as OS no Rio de Janeiro. Porque a maior máfia do Rio de Janeiro é da saúde. Como é que um governador pode ser caçado no seu estado por uma emenda que diz que ele supostamente praticou isso ou aquilo, senhores? Porque por trás do meu impeachment estão aqueles que se aliaram a esse discurso, esse discurso de perseguição aos governadores, e eu só fui o primeiro. Wilson Witzel também fez menção ao caso Marielle Franco. Ao atacar novamente Jair Bolsonaro, o ex-governador afirmou que, desde o crime contra a vereadora, começou a enfrentar um calvário. Tudo isso começou porque eu mandei investigar, sem parcialidade, o caso Marielle. Quando foram presos os dois executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da República ir numa live lá em Dubai, acordar na madrugada, para me atacar, para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado. Ou seja, quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele? Wilson Witzel repetiu a narrativa de que sofreu perseguição política. O ex-governador mencionou as milícias que agem no Rio de Janeiro para dizer que teme pela própria vida. O advogado do ex-governador pediu a retirada de deputados da sala da CPI, mas a solicitação foi negada. Senadores, então, questionaram se o depoente se sentia intimidado e ele respondeu que não. Em meio ao clima tenso, o relator Renan Calheiros e o Wilson Witzel discutiram com Flávio Bolsonaro. Eu quero saber do governador se vossa senhoria se sente inibida em função da presença desses senhores aqui. Nossa, quanto carinho, diferença em senador, relator. Eu não estou dando a palavra a vossa senhora. Não, parabéns. Trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra a vossa senhora. Não me interrompa, por favor. Não me interrompa. Não me interrompa. Seu pai parece que não lhe deu educação. Não me interrompa. Diferente da sua, graças a Deus. Eu não faço aqui a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, eu vou estar presente também. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, o senhor pode estar presente onde o senhor quiser. A minha questão aqui não é pessoal. A minha questão é institucional em defesa da democracia. Ah, que lindo o discurso. É. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeite, senador. Experiência não tem a ver com idade. É, o senhor me respeite. O senhor me respeite. O senhor aprendeu. O senhor me respeite. Senhor presidente. Senhor presidente, chame a gente aqui para nós. Depois da discussão, Renan Calheiros perguntou se o Wilson Witzel gostaria de continuar depondo de forma restrita, mas ele preferiu seguir na sala principal da CPI. Mas após quatro horas e meia de sessão, enquanto o senador Eduardo Girão fazia perguntas, o ex-governador decidiu abandonar o depoimento. Ele estava amparado por um habeas corpus concedido no dia anterior pelo ministro do STF, Nunes Marques, que o desobrigou de comparecer e permanecer até o fim. Foram... Senador Girão, o depoente vai se retirar. Ele está embasado, determino. A comissão foi notificada da decisão do ministro Nunes Marques, do habeas corpus, número 203227, em verdade, em favor do depoente Wilson Witzel. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Agradeço as suas perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado. Ainda na sessão desta quarta, a CPI decidiu retirar o sigilo de documentos enviados pelo Ministério da Saúde, Itamaraty e pela Fiocruz. Os senadores entendem que há interesse público em dados sobre negociações de vacinas e insumos. Por outro lado, a comissão reprovou, por seis votos a quatro, a convocação do secretário executivo do consórcio nordeste, Carlos Gabbas. O resultado irritou os senadores governistas que pedem investigação sobre a compra de respiradores. Eduardo Girão, do Podemos, criticou o fato de a CPI manter o foco no governo federal. A primeira parte da CPI durante um mês e meio só faz isso, mas eles não querem a verdade. Falam em nome da verdade, mas não querem a verdade. A blindagem que aconteceu hoje aqui ao consórcio nordeste é vergonhosa. Para esta quinta-feira, também está marcado o depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Silva Marques, que teria sido o autor de um relatório falso do TCU, questionando o número de mortes por Covid no Brasil. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu a ele o direito de permanecer em silêncio durante os questionamentos e estar acompanhado de advogados. De Brasília, Levi Guimarães. Eu não quero brincar mais não. Foi o que pensou ali o ex-juiz, ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A CPI ficou desmoralizada e virou um palco político. Tanto é assim que o ex-governador do Rio de Janeiro decidiu usar este palco político montado no Senado Federal para passar a sua mensagem, independente do que os senadores quisessem ou não. Chegou lá no bolso do colete com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o desobrigando de falar e até de prestar depoimento. A CPI não poderia ter permitido esse depoimento. Isso não foi um depoimento. Foi um discurso político do ex-governador fazendo desabafo, se defendendo e agredindo o governo e o presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, também esta blindagem ao consórcio Nordeste é uma indicação clara de que a CPI não quer investigar desvio de recursos públicos. A finalidade máxima de uma comissão parlamentar de inquérito. E tem um foco no Palácio do Planalto, no terceiro andar, mas exatamente no gabinete presidencial. Este é o objetivo da CPI e nem é de chegar a crime porque não existem crimes, mas sim fazer desgaste político no presidente Jair Bolsonaro. Todos sabem que esse debate sobre pandemia, e vem por aí outro debate importante, que é a crise energética, serão usados durante a campanha eleitoral. Sobre o depoimento de hoje do empresário Carlos Wizard, ele não deve acontecer, os advogados dizem que ele está nos Estados Unidos, a CPI deve saber disso e já prepara reações outras contra o empresário. A primeira foi abrir o sigilo dele de forma desnecessária e outra reação é exigir a presença dele em plenário. Veja como está essa disputa política. Cada decisão do Supremo de manutenção do silêncio significa que o Supremo já sabe, olha como a CPI é previsível, que esta pessoa que será ouvida é um futuro indiciado, ou seja, um acusado. Um acusado, uma testemunha não pode ficar em silêncio, mas um acusado sim, para se ter uma ideia de como é previsível esse relatório que está na cabeça do senador Renan Calheiros, o relator dessa CPI.